Olá! Outubro é o mês do Festival de Fotografia Hércules Florenci. Ao longo dos próximos dias, exposições, oficinas e workshops invadem a cidade e tudo de graça. Se você é fã de fotografia e quer se iniciar nessa arte, fique de olho e se programe pela fanpage do festival, que é o www.facebook.com.br festival Hércules Florenci. E agora vamos aos filmes em cartaz nesse fim de semana prolongado. Tem super clássico do cinema mundial no Miss Campinas. O jovem Jim Stark, vivido por James Dean, recém-chegado com a família a uma cidade do interior americano, vai parar na delegacia local por embriaguez e lá conhece Judy, que tinha brigado com os pais e tentado fugir de casa. Dean tenta se aproximar de Judy, mas é hostilizado pela gangue da qual ela faz parte. Juventude transviada eternizou o James Dean e mudou a vida de toda uma geração. É no sábado no Miss Campinas, às 7h30 da noite, de graça. Em uma noite chuvosa, duas belas mulheres batem a porta de Ivan Weber. Ele está sozinho em casa, já que a esposa e filho estão viajando. Não demora muito para que ambas o seduzam, tendo uma noite de amor. Só que no dia seguinte, elas passam a persegui-lo implacavelmente em um jogo mortal no filme Bata Antes de Entrar. A travessia conta a história real do equilibrista Philippe Petit, famoso por atravessar as torres gêmeas usando apenas um cabo de aço. A ação ocorreu na ilegalidade em 7 de agosto de 1974 e ganhou destaque no mundo inteiro. E no fim de semana prolongado do Dia das Crianças, a grande pedida é a estreia de mais uma versão de Peter Pan. Essa nova história conta como Peter Pan chegou à Terra do Nunca e fez os primeiros contatos com os seres mágicos que habitam o local. Devemos primeiro saber como começar. E para abrir as comemorações do Dia das Crianças, a companhia Cor de Teatro, em parceria com o Instituto Rubem Alves, apresenta o espetáculo Menino do Tempo em A Menina e o Pássaro Encantado. Com a encenação de um dos clássicos infantis do escritor Rubem Alves, o texto traz reflexões para crianças e adultos, tocando fundo no coração de quem a conhece. É nesse sábado, a partir das 10 da manhã, na Praça do Coco, em Barão Geraldo, de graça. O espetáculo Zabobrinho, o Rei Vagabundo, estreia em Campinas nesse fim de semana, com apresentação nessa sexta, às 8 da noite, no Sesc Campinas, no sábado, às 8 e no domingo, às 7 e meia, a peça será apresentada na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura. No espetáculo, Zabobrinho, o palhaço vagabundo, remexe o lixo e encontra uma lâmpada mágica. Um gênio lhe concede três pedidos e ele pede para se tornar rei. Seu desejo é realizado e aí que começam as confusões. O último fim de semana do espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, no Teatro Brasil Quirim. A peça é uma adaptação dirigida e interpretada pela atriz Beth Goulart, com supervisão de direção de Amir Haddad. O espetáculo rendeu cinco prêmios, sendo quatro de melhor atriz. Além disso, o principal objetivo da peça é fomentar a leitura. Após cada apresentação, a atriz realiza o sorteio de dois livros, sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 19. A peça Acordes resgata as memórias emotivas da ditadura militar, período em que o poder político era controlado por integrantes do Exército Brasileiro, entre as décadas 1960 e 1980. Os sons distorcidos das metralhadoras, dos desaparecidos, das repressões físicas e intelectuais, transformam-se nos acordes musicais que ultrapassam gerações e não nos deixam esquecer de um tempo em que falar sobre flores era quase um crime. Sábado e domingo, às 8 da noite, no Teatro do Césia Moreiras, de graça. Coloca uma coisa na sua cabeça! Isso não dizia que nada a nossa vida! E o Bar Seu Queiroz abre a programação do feriado prolongado com a primeira edição do Arte na Quebrada, com Alessandra Pagun no comando do som, exposição com os artistas plásticos e grafiteiros Coró Agave, Pablo Naveiro e Rafael Medeiros, e ainda tem tatuagem a módicos R$ 50,00 com as artistas Majô Queiroz e Nadine Correia, com parte da renda revertida para entidades carentes. Você gostou, né? O Bar Seu Queiroz fica na Avenida Anchieta, 387, no centro. Numa atmosfera medieval, o grupo Taberna Folk oferece ao público um espetáculo diferente, que instiga a curiosidade por outras culturas e instrumentos musicais. O repertório abrange desde canções tradicionais medievais, celtas germânicas e nórdicas, até composições contemporâneas, temas de filmes épicos e versões que têm a intenção de recriar esse estilo. É nessa sexta, no Teatro do Césio Amoreiras, de graça. No sábado, tem ska no Bar do Zé, com Escafandros Orquestra, lançando o DVD da banda. É para dançar até amanhecer o dia. O Bar do Zé fica na Avenida Albino José Barbosa, em Barão Geraldo. E no Dia das Crianças, tem espetáculo dedicado aos pequenos, da cantora Thaís Reganelli, no Almanac Café. No repertório, clássicos infantis dos Saltimbancos, Arca de Noé e Balão Mágico. Além de músicas, do último CD da cantora é a partir das 5 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Tchau e até a semana que vem. Era uma vez um cantador que ajoelhou na frente da janela, de noite. Cantar ouro uma canção de amor, dizendo para sua bela, seu mote.